Aqui estão agora os volantes mais pirutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca Numa disputa pelo título de volante mais piruta do mundo Aí estão eles se alinhando Primeiro o carro de linhas arrojadas de Peter Perfeito Em seguida roupos lenhadores e dentes de serra Na posição seguinte o carro tanque do sargento bombarda Logo depois o carro da quadrilha da morte que é a prova de balas Esse inventor genial professor aéreo no seu carro cheio de truques Ah que gracinha, essa é a bela ficha hermosa, a boneca do volante Atrás dela os irmãos rogem seu carro de pedra O cupê mal assombrado e o varão vermelho E aí está o tio Tomás, o campeão de brejo seco e o seu atento copiloto Logo atrás vemos a máquina do mal com seu volante malicioso e cheio de mais intenções E aí galera, beleza, quem quer falar é o Player E eu estou trazendo mais um vídeo aqui de game E eu estou trazendo o meu amigo A Laura Rodrigues e hoje vamos fazer um jogo Que corrida maluca Que você pode escolher a opção em português É, vamos lá É a minha primeira vez que eu estou jogando esse jogo Mas eu conheço o filme Não, o filme não, o desenho É, existe o desenho lá que tinha pernela, o piudinho devagarista É, o cupido mal assombrado Carro de pedra Porque carro de pedra corre devagar Mas os caras tem como ser batendo no cara sem decidir Está aqui Ó galera Aí tem pôr de dois, né, lá Ainda vai jogar de dois, né, dois jogadores Ó, tem, nossa, tá, hein, tudo isso Só posso escolher uma pista, tem Eu vou, ó, vou cair de pedra Eu acho que tem que liberar os outros Os outros são travados? É Então vai, vou cair de pedra, corre Só consegui jogar esse jogo depois que começou a internet Que eu não achava pra comprar O cuido maluco É? Eu acho que tem um que é avião, né Deve ser da hora que voa, né É Como é que eu vou cair? É X Tá É só eu acontecer, não tem outros carrinhos juntos? Nossa, galera, eu tô muito louco Ah, tem que jogar de um pra liberar, né É Então depois a gente vai ter que fazer o gameplay girando Aham Ah lá, ele dá pancada pra trás, você vê Nossa, galera, eu tô lá em último Esse carrinho aqui não corta tanto Eu vi a aceleração dele, parece que era boa Da sem geé, tá lá boa Nós vimos que eu tô aqui negra Nós começou Por que isso nós disse aqui? É também 30 anos Se inscreve no canal, desce o dedo no like E vamos fazer que comece a zerar o jogo Vai galera, voltando aqui Agora vamos tentar zerar esse joguinho Eu estou com meu amigo Alan E hoje nós vamos fazer por parte Vai zerar por parte e vamos colocando os vídeos conforme vai passando a semana Corrida maluca Eu vou escolher esse aqui de pedrinha Porque ele dá uma pancada pra trás Galera, vai ser um de cada vez Vai ser o Alan primeiro e depois eu É, vamos lá Pra não poder zerar, pra não poder ganhar os carrinhos Olha lá, aqui tem o avião, tem a Pernelope Eu gosto daquele carrinho De Fórmula 1 ali na frente Eu não sei qual foi o nome daquele, esqueci Olha aqui ó, ele dá pancada pra trás Dá pra liberar mais golpe depois Galera, vai estar trazendo jogo diferente pra vocês Que talvez vocês não conheçam Que é meio difícil de achar esse jogo assim Eu mesmo achei só na internet pra baixar Não consegue né Nossa, capotou eu Ficou meu carro de pedra Olha o Dinkum Garissa me pegando aqui Ei, mas esse cara é malandro Tá E se eu faço por você e não mais ninguém O que eu quero é ver o seu bem Ah, o Dinkum Garissa roubou de mim Aqui não Queria dar uma dessa nele ó Oi Pode ser que não voa né O moleque burro Eu tenho tanto gameplay pra fazer Tem do Bob Esponja Tem várias Eu sei que tem muita gente que não conhece ainda né Esses jogos É, mas tem que fazer 3 mesmo Porque pra fazer do Playstation 4 Tem que fazer primeiro Esses mais É, do 2, do 1 né É É, é tipo assim né Vai evoluindo assim É Tem um canal de gameplay antigo Nossa, os carros muito inscritos Pode trazer nostalgia mesmo É Eu assisti esses Esse Desenho Era da hora Corrido É, não da hora Desenho O Dinkum Garissa Nunca conseguia ganhar né É Ele fazia plano lá Não dá Não sabe Dinkum Garissa Não é Ah, agora eu pego você essa foto Ah, agora você vai apanhar Você me machucou aquela hora Vocês fizeram Eu ficar em último né O carrinho dele É da hora né É Ó, cortei caminho por aqui Nossa, ele parece que corre mais Não é Ó, o cachorro lá dele É a sessão dele É Vou dar Pera, eu senti Eu senti esse ferinho Toma É bom que tem dois Um pode meter a martelada nos outros né É, e um vai dirigindo Dinkum Garissa Vou assistir de novo o desenho pra me ver Sei lá, eu acho que quem ganha é panela Não é Ó, eu acho que eu acertei, não acertei? Aham Tem aqueles carros lá Nossa, é pra você ver como é que o Dinkum Garissa é foda, é malandro mesmo Não é Ai, olha lá Como é que chama aquele carro lá é o... Deixei ir pra trás Ele pegou nitro? Não sei Ah, eu fiquei em cesto Como é que chama? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Playground Então vai fazer mais um vídeo aqui pro canal E agora eu vou jogar a minha vez Então vai ser a minha vez E vamos lá Vamos jogar Corrida Maluca E... Só vamos Eu não sei jogar muito bem esse negócio aqui Então... Galera, se vocês querem o vídeo de... De falar nas coisas Deixem nos comentários Fala aí Coloca a hashtag Play e Responde, tá? Que aí... Eu escolho uma pergunta Vocês vão lá e respondem E vocês vão aparecer no vídeo, tá? Manda perguntas pra mim Beleza? Bom Como é que eu peço aqui? Ah tá Ó galera Vai, eu vou com... Um carrinho de pedra Ele é... Ele é bom, vai Vem lá Galera, essa animação Da Corrida Maluca De... De Playstation É muito da hora Tipo assim Parece Tem gráfico de desenho Essas coisas É um gráfico bem antigo Ó galera Aqui ó né Vai atravessando tudo Vai batendo chuzinho Entendeu? Ó, aprendi como é que bate Só que eu tô batendo com vento Então... Tô um merda aqui E... Uma coisinha Eu acho que o... É o carro meu favorito Meu ou daquela da fama Olha que eu esqueci Ó galera Tô em segundo lugar Nossa, o cara é bom O cara é gamer mesmo Porque... Eu comecei a jogar esse jogo A primeira vez E não ganhei Perdi em último E o player aqui Esse cara nasceu Pra ser gamer Porque é a primeira vez Que ele joga o jogo Da Corrida Maluca É um jogo Que traz de um filme antigo Né? E ele é um cara Moderno, atual E tá conseguindo jogar bem Esse cara aí ó Tira o chapéu pra ele É É a minha primeira vez Galera Eu juro Eu nunca joguei Esse jogo na minha vida Com esse carrinho de pedra Mas eu pensei Que ele era uma bomba E tô em primeiro agora O cara é bom Mas a gente não vai pegar o jogo Primeira vez Então Esse carrinho aí Tá me enchendo o saco Então Faltou uma volta só A gente quer pegar o Nito Nossa, eu tenho Nito Ah, e aquele carinha lá É cientista É O que? Tem que inventar os coisinhos? É Nossa, ele não sai da minha frente Ai, eu não sei Entrindo Galera Ó, galera A gente tem que pegar o máximo possível De Nito Pra poder passar dele Ó, eu fiquei Vou ficar em círculo de novo Quer ver? Sem querer eu batir Aquele bobeiro Aí, pô Ai, esqueci Nossa Só se desnudar Sim, pegou o Nito Vai pra trás Você vê Ah, ele ganhou Ah, é que? Ele tá aqui Ah, o que me volta Nossa, carinha É um Lembro do Rubão Que eles não conhecem É Vocês só ficam aí no GTA No Minecraft Também tem que Vocês tem que explorar os games Mas tá pensando em fazer Gameplay de todos os videogames É Pelo menos em quase todos Assim, mais clássicos É, tipo Não sei Não vai haver ainda, mas Até o do Mother Sister É Ó, quem que é esse? Tem um jogo do Papai Noel também Que eu acho que eles não conhecem Eu nunca vi Pra Mega Drive Deve vir pra Play 1 também Tem um jogo de Bob Esponja Pra Princess 1 também É Ouça, isso aí Que tem um jogo de Bob Esponja Pra Xbox 360 É É É o Xbox Não, é o Bob Esponja Na história da água É Tem um Bob Esponja também Ganhei Fiquei em primeiro lugar Ganhou? Ganhei Nossa, cara Foi o primeiro gameplay Primeira vez que jogou o jogo Terminei E eu ganhei do Barco Vermelho Esse jogo Ah lá, teve Como é que é? O Barão Vermelho O Conchê O Cubro A Bomba Brindada Galera, se inscreve aí no canal Galera, se inscreve no canal Moça, desce o botão no like Eu juro que se nós bater Tipo assim A meta de inscrito Nós vai trazer Tipo assim Uma gameplay muito top E aí também Vamos fazer vídeo Pro meu canal Não vou parar Tem sorteios também É Tem sorteio Corre lá no canal Do Alan Eu vou deixar O link na descrição Ou vai estar no final do vídeo Tchau